O consumidor, ele não compra o produto, ele compra a história sobre o produto. Ele compra a história do produto. Cara, e quanto mais eu caminho, mais eu me aprofundo no storytelling, mais eu vejo isso. Sucesso empresarial é a implementação constante do óbvio. Não é sobre ter a história mais interessante, mas sobre aprender a contar qualquer história de um ponto de vista interessante. No episódio de hoje do Pode Acelerar, vamos falar de uma grande ferramenta importantíssima para toda e qualquer empresa, para usar tanto com os clientes quanto com os colaboradores. O nome dessa ferramenta é o Storytelling, a arte de construir histórias. E eu estou aqui com um cara que é um grande amigo meu, além de ser o maior expert no mundo em construção de histórias, eu estou aqui com nada mais, nada menos do que ele, Leandro Aguiar. Seja bem-vindo. Obrigado, irmão. Estou muito feliz de estar aqui com você. Depois de tanto tempo que a gente não se via, cara. Pois é, né? A gente está todo feliz aqui. Então, se esse podcast for um podcast de muitos amores, de muita troca, assim, cara. Perdoa, né? Porque é muita saudade, né? É muita saudade. Cinco anos sem se ver. Cara, eu estou muito feliz de estar aqui. E vamos decorrer sobre esse assunto, né? Esse tal de storytelling, que é tanto falado nos dias de hoje, mas na hora de aplicar, mano, é difícil, parece que todo mundo buga e fala, cara, deixa para lá, storytelling é para tal coisa, não é para mim, né? A gente está vivendo esse processo de conseguir aterrissar e aplicar storytelling. Então, você que está escutando a gente aqui, se você já ouviu falar de storytelling, se você conhece essa habilidade, mas você não consegue aplicar, o nosso objetivo até o final do dia de hoje é fazer com que você entenda essa jossa de uma vez por todas. Bora, bora. Vamos dominar essa jossa aí, né? Vamos dominar. Ô, Aguiari, e o que é? O que é a habilidade do storytelling, né? Ou o que é o storytelling na sua visão? O que acontece, né, cara? O storytelling é uma habilidade milenar, sempre foi utilizada, né? A forma que o ser humano comunicava valores, crenças, sonhos, cultura, e transferia de uma geração para outra é através de histórias. Sempre foi assim, né? Esse advento que a gente tem do conhecimento nos dias de hoje, em que o conhecimento está abundante para todo mundo e todo mundo acessa, isso é muito recente. É muito recente. No nível internet, aí está completando quantos anos, né? A gente vai completar 30 anos de internet. A questão da educação como um todo, cara, tudo muito recente. Nos últimos 100, 200 anos, aconteceu praticamente tudo isso que a gente vive hoje aqui, começou esse movimento. E o storytelling sempre foi muito utilizado para fazer essa transferência de culturas, valores, princípios, porque é muito mais fácil você entender algo pelo princípio da história do que você entender algo de forma racional, né? Tentando entender tecnicamente a coisa. Tanto que você vai ver que, tecnicamente, praticamente, quando você vai conversar com uma pessoa, todo mundo sabe tudo. Mas na hora da execução, você vê que o jogo não é bem assim. E o storytelling, ele tem esse poder de emergir no universo de quem está te ouvindo e dentro daquele universo da pessoa que ela está te ouvindo, ela não está só te ouvindo. Ela está vivenciando aquela história junto com você. Então, é um convite de conexão. É uma ferramenta de conexão. E nos dias de hoje, como a gente tem um excesso de informação pela internet, a gente tem um excesso de postagens, um excesso de vídeos. Cara, é muita coisa acontecendo, mas, ao mesmo tempo, muito superficial e com pouca conexão. E quando a gente troca histórias, quando a gente tem o storytelling para contar, quando a gente troca histórias, o nível de conexão que você gera com a sua audiência é muito mais profundo. E isso influência em todas as camadas de um negócio. Se a gente for analisar a liderança, cara, a liderança é puro storytelling. Se você vai ficar 30 minutos com o seu liderado ali, ou 5, depende da história que você vai contar para eles. Se você mandar bem na história, eles vão comprar a história, vão fazer o caminho de volta, vão corrigir a rota, porque a história simplificou tudo. Se você está lá com o time de suporte, cara, qual que é a história que os clientes estão contando para o time de suporte? Quando você pega essa matéria-prima, que é a história que está chegando lá, para consertar e melhorar a sua entrega da sua empresa, do seu negócio, tem uma história acontecendo lá. Então, como que a gente conecta todas essas histórias que estão acontecendo? Porque storytelling no campo mais do marketing é a arte de contar histórias. O Steve Jobs trouxe um exemplo já um pouco mais interessante, que era o Connect the Dots. Cara, é a arte de conectar os pontos. É a arte de... Mano, beleza, a gente tem muitas opções, mas a partir disso tem que tomar de decisão e tem que falar, não quero todas as opções, eu quero esse ponto, depois o seguinte, desse. Então, eu crio uma sequência. E toda vez que eu tenho uma sequência, eu tenho uma história, porque eu tenho um começo, meio e fim, e a mente entende aquela sequência como clareza. Quando eu não tenho uma sequência de fatos, já começou, por exemplo, uma reunião e o negócio vai puxando para o outro lado, depois você nem lembra para onde começou, e todo mundo termina com um mal-estar. Por quê? Porque não teve começo, meio e fim. E existem fundamentos universais de uma boa história? Existe. Ah, toda boa história tem que ter um personagem, um desfecho. Então, o que acontece, né? O storytelling até aqui, como a gente conhece, ele foi feito... Vou dar uma revisada rápida, para quem não conhece o termo, para ter um... Menos de três minutos aqui, ter um overview de como o storytelling chegou até aqui. A nossa geração, a geração dos nossos pais, a geração dos nossos avós, é a geração que está fazendo o download das coisas. Faz sentido? Por exemplo, você ali. Cara, quando você entrou na sua jornada empreendedora, tecnicamente você sabia muita coisa, mas na hora que você colocou a mão na massa, sujou a mão de terra ali, você foi fazendo o download de várias coisas, ajustando o processo e gerando uma inteligência, que até então não estava nos livros. E esse download vira know-how, e esse know-how depois ele se torna em algo que transforma você em um cara valioso. Tudo que a gente sabe hoje é um download recente, cara. Eu estava até numa imersão lá, que foi o convite da Rai, que inclusive está aqui, a gente pode falar isso? Pode, claro. A Rai está aqui, do acelerador de marketing, né? E eu comecei a perguntar para as pessoas que estavam ali, cara, a descoberta da serotonina, que a serotonina tem um efeito X, Y, Z, que sem serotonina tem depressão. Aí os caras começaram a falar, tem 35 anos, tem 40 anos, tem 50 anos. Então, cara, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender que, cara, a gente é a geração da descoberta total, assim. E para ajudar ainda, a gente é a geração da transição, que pega o mundo analógico e entrega o mundo digital. A gente nasce no mundo analógico e vai falecer no mundo digital. Então, a gente é a geração do download, mais a geração da transição. Quando a gente entende isso, a gente entende que tudo está sendo ainda aterrissado. Por isso que existem muitos conflitos em muitas áreas. E é por isso que, ao mesmo tempo, existe muita oportunidade no empreendedorismo, porque, cara, a gente está lidando com isso agora. E o storytelling não foi diferente. Tem um cara chamado Robert McKee, que ele foi o primeiro cara a observar um padrão nas histórias. E ele fala, caraca, esse padrão se repete. Ele observou um padrão. Tanto que o Robert McKee, todos os alunos dele são premiados. A Pixar só existe por causa do Robert McKee. Os roteiros da Pixar seguem a estrutura do Robert McKee. Só que ele foi o primeiro cara a fazer esse download. Esse download, tipo, ah, isso aqui, por exemplo, toda boa história, ele afirma isso, que toda boa história começa com um incidente incitante. É um nome meio esquisito de falar. Vou simplificar aqui para todo mundo, que é um evento que gera desequilíbrio. Incidente incitante é um evento que gera desequilíbrio. Por exemplo, eu lembro em 2016, que eu fui para Nashville. Estava começando a ganhar grana. Você lembra dessa época? Lembro. Que o Marquês me acompanhou do zero ali da minha virada de vida para o começo da minha história no digital. E, cara, eu lembro que em 2016 eu estava ganhando uma grana no digital e eu falei, mano, vou fazer. Eu estava descobrindo o storytelling e eu fazia os vídeos e o pessoal falava, Guiara, esse storytelling é muito incrível. E eu falava, o que é storytelling? Eu não sabia nem o que era storytelling em 2014, quando eu comecei no digital. E aí, nessa busca por storytelling, o primeiro encontro meu foi com o Robert McKee, que tinha livros sobre isso. Mas era muito focado no cinema ali. Roteiro de Pixar, plot, subplot, trama. Então, a coisa é mais complexa. Quando você olha para aquilo e fala, beleza, e no meu produto digital aqui, onde eu encaixo isso aqui, entendeu? Aí os caras vinham com a jornada do herói, que eu achava um baita de um pergaminho chato para caramba, porque eu falava, putz, mano, ninguém quer ouvir e falar de mim de uma hora e meia de todos os meus feitos triunfantes e tal, que eram muitos palestrantes da velha guarda, tanto que os palestrantes da velha guarda morreram todos nessa nova geração. Porque, caraca, o cara só está falando dele. Nossa, nossa geração que está esperando o quê? E aí, o que eu vou receber? Qual é o valor que eu vou receber? E aí, nessa minha busca, eu lembro que, explicando o que é um evento que gera desequilíbrio, eu lembro que eu fui para Nashville, todo felizão, comprei a passagem, cheguei lá em Nashville, aluguei a caminhonete, a maior que tinha, Dodge Ram, meti um Alan Jackson na Dodge Ram, primeira vez lá em Nashville, só ouvindo o Alan Jackson, pá, e eu cheguei numa loja lá, falei, cara, vou comprar uns panos, umas roupas lá em Nashville, vou ficar no estilo, já que eu estou aqui. E aí, quando eu cheguei na loja, eu coloquei as roupas dos caras lá de Nashville e eu parecia um palhaço de circo, um macaco de auditório, ficou ridículo, porque eu estava gordo para caraca, eu estava na medida recalcada, sagucudida e transbordante, eu estava transbordando, tá ligado? Botijão rolando. Eu estava, mano, a hora que eu coloquei a calça, eu vi aquela calça colada daquele jeito, eu olhei para ali, falei, mano, e o pior é que o vendedor estava com uma roupa parecida, e eu olhei para o vendedor e o vendedor estava a coisa mais linda do mundo, eu olhei para o espelho e falei, não, eu não posso estar tão ruim assim, então isso, isso foi um incidente incitante, foi um evento que gerou um desequilíbrio na minha vida, e aí o Robert McKee, ele disse, a partir desse evento, começa uma história em busca do equilíbrio de volta, que é o que gera a transformação lá no final da ponta, e gente, estou simplificando aqui, porque se você vai estudar Robert McKee, você vai ler um livro de mil páginas para entender isso aqui, que é, cara, tem um evento que desequilibra a vida da pessoa, e isso abre o que? O que eles chamam de arco narrativo, e aí o cara começa uma jornada em busca do equilíbrio, foi o que aconteceu ali, depois daquele evento, eu liguei para um amigo meu, o Rick Personal, falei, irmão, segunda-feira tem agenda? 10 da manhã? Tem, estou voltando, e voltei treinando certinho, treinei em 2016, 2017, 2018, 2019, até ir para os Estados Unidos, porque não ficou aquela brastemp toda, porque não é aquela coisa... Mas quando você era horrível, e você fica feio, que é o teu caso, já é um upgrade. você fica feliz demais. É, um puta upgrade, você saiu do horrível para o feio. Exatamente, é o meu caso também. E outra, feio com massa magra já é uma alegria maior. Demais. Eu estou feio, mas estou com uma massa magra. Já tem um bracinho aqui, entendeu? Então, naquele dia de baixa autoestima, você está lá fazendo aquele treino na musculação, olha o bracinho, já dá aquela subida na autoestima, você fala, estou feio, mas olha o braço. Libera a serotonina, e descobriram que a serotonina, não é? Ajuda no bem-estar. Aí você olha o bracinho e fala, caraca, o bracinho está ficando passa. Estou despiorando. Por mais que seja ali uma coisinha de nada, uma risquinha que está aparecendo. Então, cara, esse é o incidente incitante que o Maqui descobriu. E o framework dele gira em torno disso, eu não quero me estender aqui, mas praticamente é. Cara, acontece o evento que gera desequilíbrio, você inicia uma jornada por causa desse desequilíbrio. Durante essa jornada tem várias complicações progressivas, não é fácil. Por exemplo, fui buscar, entrar na academia, putz, aí minha imunidade não aguentava, fiquei doente. Sabe, complicações, coisas que vão te impedindo de conseguir colocar a vida no equilíbrio que faz a história ficar mais interessante. Até que se chegar na crise, que é quando você fala, quer saber, acho que eu vou desistir disso. A crise, vou desistir disso. E, toda crise, ela gera o quê? Um momento de tensão, que é o que o cinema chama de clímax. Clímax nada mais é do que quando eu tenho que tomar uma decisão e a audiência está assim. E a decisão ele vai tomar? Ele vai pular ou não vai pular? Ele vai salvar ou não vai salvar? Ele vai entregar a vida dele ou não vai entregar a vida dele? Iron Man. Né? Vai fazer ou não vai fazer? Esse é o clímax. É o momento que a decisão está para ser tomada e depois da decisão tomada vem o resultado final. E essa estrutura, ela é uma estrutura muito válida. Porém, ela é uma estrutura que ela é limitada. Por quê? Porque conforme eu andava e fazia muita coisa com storytelling, fazendo muitos lançamentos, porque de onde vem o meu storytelling? Cara, inclusive, você foi o meu cliente. Sim, sim. Lembra? Quando a gente fechava um contrato e na época que eu prestava serviço em 2015, 2016, prestei o contrato para o IBC e eles me pagavam para quê? Para fazer os vídeos de CPL e gravar estudos de caso. E como que eu gravava os estudos de caso? Eu ia até a casa da pessoa e eu convivia com o cliente da pessoa. E aí, de tanto conviver com o cliente da pessoa, filmando estudos de caso, quando eu ia para a linha da frente fazer o CPL, para quem não entende o que é CPL, são aqueles vídeos de lançamento para você vender o seu produto no final. CPL é conteúdo de pré-lançamento. É um vídeo, aquela sequência de três vídeos. Quem acompanha o lançamento aqui já está careca de saber. Só que quando eu voltava, por exemplo, quando eu voltei na época com o seu pai para fazer o lançamento do IBC, o seu pai não tinha passado o dia inteiro com o cliente dele, almoçado com ele. Está entendendo? Eu tinha. Então, eu tinha insumos da história do cara que tinha sido transformado muito próximo. Cara, a vida desse cara aconteceu isso. Eu fui lá, eu vi a família dele. Eu fui lá, eu vi a casa que ele construiu a partir dessa transformação que ele teve. Então, isso me potencializava para gerar muito valor na construção das histórias para vender o produto baseado naquela minha imersão com o cliente final. Aí, quando a gente vê hoje, por exemplo, 2024, todo mundo fala da jornada do cliente, a experiência do cliente, e tal, e tal, era o que eu estava fazendo ali em 2015. Por isso que aquilo, hoje eu olho para trás e vejo, por isso que deu tão certo a minha jornada. Porque o foco era completamente no cliente, porque eu começava pelo cliente que tinha sido transformado. Sabe? E passava uma semana com vários clientes daquele cara. O IBC foi a mesma coisa, eu tirava uma semana e gravava quatro, cinco, seis, sete depoimentos de uma única semana. Então, é uma semana toda que você está olhando para vários clientes diferentes que tiveram a transformação com um único produto. Isso me potencializava na hora de contar as histórias lá na frente. E quando eu ia tentar encaixar o framework do Robert McKee, ele dava na trava em vários momentos. Porque eu falava, cara, tem várias variáveis aqui. O mundo é muito complexo, cara. E aí eu cheguei à conclusão de que, cara, a história é a vida em movimento. A gente nasce, a gente morre entre uma coisa e outra, a gente escreve uma história. Então, essa ampliação ampliação. Esse overview que eu dei em relação ao que era storytelling... Cinco anos de estar morando nos Estados Unidos, dá nisso, né? Começa a falhar o português. Começa a falhar o português. Mas o melhor exemplo é o overview mesmo, né? O top view da coisa. Quando eu comecei a... Falar, caraca, a história, mano, eu nasço... A gente nasce, a gente morre entre uma coisa e outra, a gente está vivendo uma história. A venda é quando a pessoa... Quando você convida alguém para viver aquela história com você. Olha o que você está fazendo hoje. cara, todo esse ecossistema que você construiu. Quem está de fora está olhando e falando, cara, eu quero viver essa história ali junto com o Marquinhos, cara. Eu quero participar do Jardins, eu quero estar na aceleradora, eu quero viver isso. Então, a sua vida, o seu storytelling, ele é um convite para as pessoas viverem isso. Aí chega a internet e fala, ó, a sua vida vende. Então, significa, o seu story vende. E se você tiver um story muito poderoso, na hora que ele vira telling, ele vende mais. Pensa o Marcos Marques fazendo um acelerador empresarial sem ter vivido o story do IBC. Sem ter vivido aquela história, né? Exatamente. De 0 a 10, qual é a potência desse Marcos Marques se ele não tivesse vivido as histórias? Só teve uma ideia, vou fazer o acelerador empresarial, vou pegar aqui algumas coisas e vou ensinar. Eu acho que eu nem teria tido a ideia do acelerador, porque eu cheguei na ideia do acelerador empresarial, porque nos quase 15 anos ali que eu estive empreendendo com meu pai e com a minha família, na minha jornada para me desenvolver enquanto empresário, na liderança do meu negócio, na gestão do meu negócio, eu lembro que eu procurei vários cursos e capacitações para dono de empresa e não tinha praticamente nada no mercado. Por isso que eu fiz dois MBAs na GV, fiz curso na Falcone, fiz curso na Fundação Dom Cabral. Buscando respostas. Buscando respostas. E aí, num dado momento, eu falei, cara, tem um buraco aqui no mercado de educação. Fazendo download. Exato. Um oceano azul que é ensinar a dono de empresa como é que cresce uma empresa. E como eu tinha tido a história de sair do zero com o meu pai, meu pai estava com o nome sujo, nós abrimos o CNPJ no meu nome. E a gente chegou ali a 500 colaboradores, 150 milhões de faturamento, uma história linda. O IBC virou o grupo IBC. Então, foi com base nessa história que eu consegui construir as ferramentas e os conteúdos para os empresários e com base nessa história que eu consegui também ter a ideia do produto. O seu story se transformou em telling. Ok? Na hora de você contar a história do IBC, o seu telling ficou poderoso porque você viveu o seu story com integridade. A galera de hoje, quando busca o storytelling muitas vezes, ela quer o telling. Porque ela quer parecer boa. Mas ela não tem o story. Ela não tem o story. A internet é cheio disso. Ela não tem bagagem. Ela não tem bagagem. O cara não quer pagar o preço para construir. Você lembra ali, no começo do meu do marketing digital? Pô, a galera chegava em mim e falava, pô, Guiara, você está entrando nos lançamentos. Os lançamentos estão dobrando de tamanho, triplicando. Você deveria ser sócio. Eu falava, aparta-te de mim, satanás. Me deixa cobrar aqui a minha parada porque eu sei o meu tempo, o meu espaço, o meu lugar e eu vou crescer no tempo certo. Porque se você avança, costumo dizer isso, né? Quando você não respeita o tempo das coisas, você é ceifado pelo tempo. O tempo é implacável. Então, quando a gente começa a ver o storytelling por essa visão que, cara, storytelling é a vida em movimento. E como que eu vou desenvolver a habilidade de conectar os pontos, como o Steve Jobs falava, para criar vias de acesso desse movimento, mais conexões, para que essas conexões possam ser mais poderosas e as histórias que a gente contam possam ser cada vez mais conectadas com aquilo que a gente está vivendo. Legal. Você trouxe aqui uma visão de storytelling ampla e profunda, né? Sim. Agora, como usar na prática? Vamos pensar ali em empresas... Eu vou aterrissar total essa visão. Como que uma empresa vai usar na prática essa habilidade, essa conexão? Primeiro passo, tá, gente? Pensamento criativo. Você tem que aprender a divergir para convergir. Então, você nunca nasce da não expansão para a expansão. Você expande e depois você... Certo? Abre, abre, abre e depois fecha. Depois fecha. Então, assim... Storytelling é a vida em movimento. Na prática, vamos lá. Robert McKee foi o primeiro cara que pegou isso e falou, cara, incidente citante, um evento que gera desequilíbrio. Que se você quiser aplicar na prática, pode ser também. Um evento presencial do acelerador empresarial, que o cara vai lá, e ele ver tantas coisas que ele estava negligenciando, que eu costumo falar que é o óbvio negligenciado, aquilo desequilibra ele a certo ponto que começa uma jornada, uma transformação do negócio dele, porque aquele evento presencial gerou um desequilíbrio. Então, quando a gente vai para a prática, o que o Robert McKee quis dizer é, cara, crie eventos que gerem desequilíbrio na sua audiência, porque se a sua audiência se desequilibrar, ela vai começar uma jornada em busca de equilíbrio e o seu produto sendo a solução. O paralelo que eu faço disso aí que você está falando com o mundo clássico das vendas é o famoso ali você cutucar a dor do teu cliente, você fazer ele tomar consciência de certas dores, porque esse incômodo às vezes desperta o desejo de pôr a mão no bolso é contratar um produto ou um serviço para uma dada solução. Eu, por muitos anos, procrastinei fazer uma cirurgia que eu fiz no ano passado que eu morria de medo de tomar anestesia geral. Eu pensava, cara, Deus está me abençoando tanto, eu estou prosperando tanto, está tudo dando tão certo. Eu tomo esse geral e não volto mais. Pois é, não gosto de perder o controle. E aí eu sentei lá com o doutor Alfredo, meu médico, e ele começou a falar, Marcos, esse desvio de septo seu, provavelmente hoje, como é que é o seu sono? Você dorme direitinho às oito horas? Ele foi cutucando a dor. Eu falei, não, doutor, eu acho que eu durmo bem, mas eu preciso pôr um copo de água perto da cama, porque quase toda noite eu desperto com a boca tão seca, tão seca, que eu tenho que dar um golinho na água e voltar a dormir. Aí ele pegou e falou, então, quando você faz isso, você interrompe o seu sono profundo e regenerativo. Então, aquelas oito horas de sono não te regeneraram tão bem. Por quê? Porque na hora que você estava no pico ali, pô, você despertou. E às vezes você se acostumou com isso, você acha, ah, não, eu tomo água e eu volto. Não, você está perdendo qualidade do seu sono. E muito do seu sucesso, Marcos, é definido pela qualidade do seu sono. Uau. Pá. Aí eu, eu, nossa, interessante. Contou a história certa para a pessoa certa. Interessante, hein, doutor? Aí ele pegou e comentou assim também, no palco, não te falta fôlego? Porque eu já te vi em live e eu percebo que às vezes te falta fôlego. Você não sente isso. Aí eu falo, não, eu sinto, mas eu já aprendi a gerenciar, porque quando me falta fôlego, eu faço uma interação com a audiência, né, ou eu dou uma pausa dramática, né, então, gente, tira o coelho da cartola ali para resolver. Tira o coelho da cartola. E ele, Marcos, ó, já tive vários atletas, pessoas com esse problema que você tem do zio de septo e, cara, sua vida vai ser outra, né, vai ser outra, outra, outra. Então, assim, ele causou esse desconforto em mim. Desequilíbrio. Que me ajudou a dar coragem de tomar a bendita da anestesia geral. E, cara, minha vida mudou, assim, agregou muito. Corrigir o meu zio de septo foi um marco na minha vida. É assim, você parou antes e depois. Quando tirou a tala do meu nariz, que depois da cirurgia você fica com uma tala. Meu Deus do céu, respira. E eu respirei. Cara, eu comecei a chorar, sabe? Surreal. Assim, surreal. Vou até falar para o time depois pegar com o time de social e pôr uma cena aqui agora. É na hora que tira a tala do meu nariz. É feio, mas, cara, é bom. Cara, pá, né, é uma coisa que que mudou. Então, é o que você falou, né? Eu acho que, trazendo ali um pouco de pragmatismo, é a empresa saber gerar esse desconforto positivo. Exatamente. Então, assim, ó, evoluindo. Teve um outro cara na sequência que foi esse cara que eu fui lá para os Estados Unidos fazer o curso dele, Donald Miller. Tem um livro muito famoso chamado Story Brand. O Donald Miller já começa a história por um outro viés, que é o viés do desejo e problema, que é o arroz com feijão, básico. Todo mundo quer alguma coisa, todo mundo tem um desejo, mas tem um problema que impede essa pessoa de conseguir esse desejo. Então, se você identificar a pessoa pelo desejo e problema, que são duas faces da mesma moeda, né, confusão versus clareza. Todo mundo quer ter clareza, mas qual o problema? Confusão, excesso de informação. Então, o Donald Miller, ele foi um cara que no Story Brand, ele trouxe um framework um pouco mais aplicável, mais simples, que era um framework de algumas etapas que era, todo mundo quer alguma coisa, só que tem um problema que impede essa pessoa de conseguir essa coisa. Essa pessoa não consegue solucionar esse problema sozinho, ela busca um mentor, esse mentor entrega um plano e dá a opção para o personagem que é, cara, você quer executar o plano e ter sucesso, ou você quer executar o plano e ter fracasso? joga essas duas opções para o cliente definir. Por quê? Porque o importante é que quem está te ouvindo nunca fica em cima do muro. Então, o grande poder do Story Telling é sempre o poder de não deixar a audiência ficar em cima do muro, porque se a audiência ficar em cima do muro, ela pode optar por nenhuma das duas coisas. Então, ou você entra ou você sai. Aí, eu peguei dessa premissa do não deixar ninguém em cima do muro e comecei a desenvolver os meus próprios mecanismos ali, Story Telling. Caraca, então, Story Telling é uma ferramenta poderosa para que a pessoa tenha clareza do valor inestimável do próximo passo. Todo mundo está confuso, eu tenho que contar uma história para ela para que ela consiga olhar e dar o próximo passo. Como assim? Cara, tudo funciona, toda história acontece de um ponto A para um ponto B. Isso, todo mundo está careca de saber. Todo mundo está dentro de um ponto B, lá de um ponto A, no coaching, isso aqui bate para caramba, e ela quer chegar no ponto B. Quando você entende ponto A, ponto B, você pode começar do marco zero, marco zero aqui no Story Telling, pensando quem é o seu cliente no ponto A e quem ele se transforma no ponto B. Você tem que dar um nome para isso. Vou pegar um exemplo bem recente aqui, tem uns dois mil anos, por acaso, um exemplo que Jesus utilizou, que ele pega ali Pedro, que era um pescador do quê? de peixes, ponto A. E ele conta uma história para Pedro que vai transformar Pedro em o quê? Um pescador de almas, ponto B. Ele fala que vai transformar o Pedro num pregador que vai pregar para três mil pessoas, um cara que vai subir, que vai palestrar. Ele usou algum termo complicado para o Pedro? Não. Ele usou o mesmo termo, aquilo que o Pedro já sabia, que era pescador, então ele emergiu na história do Pedro, que ele é pescador de peixes e mudou o objeto. Você vai deixar de ser pescador de peixes para ser pescador de homens. Por exemplo, em 2021, quando eu saí dos bastidores, eu comecei a fazer lançamento e a minha transformação era muito clara. O cara deixa de ser um iludido digital para ser um estrategista digital. Você entende que quando eu tenho dois pontos de uma transformação de uma jornada, já começa a surgir uma história meio que no meio, qual que é o caminho desse cara deixar de ser um iludido digital para ser um estrategista digital? Segundo, quais são as características que esse cara tem hoje como iludido digital? Quais são as dores que ele está passando? O que ele está sentindo? Isso é muito poderoso dentro do StoryTelling. Você trabalhar muito mais as dores internas, os sentimentos que aquilo gera, as atitudes indesejáveis que a pessoa está tomando dia após dia por causa daquele problema, daquele conflito. e aí você dá um nome para esse lugar. Quando você dá um nome, você começa a fazer o quê? Tirar a informação que está solta e começa a, o que todo mundo fala, alugar um espaço na mente da sua audiência. Opa, eu quero ser um estrategista digital. Opa, hoje eu sou um iludido digital. Por mais que a pessoa não tenha a totalidade ainda do que ser um estrategista digital, mas já nasceu ali o que a gente chama de objeto de desejo. Eu estou criando um objeto de desejo no coração da minha audiência e eu começo a contar histórias dentro desse ponto A, desse ponto B, para que a minha audiência comece a falar, caraca, eu quero me transformar nisso. Eu quero ser isso. Eu não quero mais ser aquilo. Eu estou cansado de ser isso e quero ser aquilo. Então, essa clareza, por exemplo, quando você pega para empreendedores, a maioria dos empreendedores não tem essa clareza da transformação que o seu produto gera. Independente do setor, cara, se o cara é uma empresa de comunicação visual, se é um provedor de internet. É porque te ouvindo, eu estava pensando, como isso se aplica a todas as empresas. Porque qualquer produto ou serviço vai tirar alguém de um ponto A e levar esse alguém de um ponto B. Eu estava pensando aqui em uma empresa que conserta ar-condicionado, por exemplo. Sim. Pô, o ar-condicionado aqui deu problema, esse é o ponto A. O ponto B é o quê? É a satisfação das pessoas no ambiente com o conserto daquele ar-condicionado. Então, essa empresa, quando ela consegue mostrar muito claro esse valor, esse objeto de desejo que você falou aí, eu acho que ela consegue uma conversão melhor. É incomparável, porque tem dois cenários. Quando não tem nenhum cenário, como é que eu vou contar uma história? Eu fico perdido. Talvez algo que as empresas podem falar, ó, como é que é a realidade do nosso cliente? Qualquer que seja, né? Talvez eu preste serviço para a indústria química. Como é que é a realidade de uma indústria química sem o nosso serviço? Tem isso, isso, Quem é esse cara, por exemplo, de uma forma simples, por exemplo, pensa que o médico, existe um médico de baixo valor, que é o médico que atende plano de saúde, que cobra 300 reais a consulta, blá, 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 e o médico de alto valor, que é o cara que não atende plano de saúde, tem fila de espera e tal, e tal, e tal. Você já criou dois cenários. Já existe uma dualidade na mente da tua audiência. Isso é legal. Isso já potencializa completamente a sua comunicação. E as histórias que você quer contar, ela vai permear entre esses dois cenários. Porque se eu não der limite para a mente, a mente vai ficar divagando. Entendeu? Se eu não tiver clareza na comunicação, a minha audiência vai ficar, mas e aí? Mas como é que eu fico assim? Não, cara, quem você é hoje? E dentro do cenário, por exemplo, o cara do ar-condicionado, pô, o cara do ar-condicionado, quais são as consequências? Aí você começa a ir para a camada mais profunda. A gente vai falar sobre isso hoje. Esse cara que conserta o ar-condicionado. Cara, aí começa a história. Já parou para pensar que o ar-condicionado quebra sempre na hora que não deveria quebrar? Aí o cara lembra. Cara, aí começa. Tem treta com a esposa, que é o que eu chamo de contexto. O elemento para mim que toda história deve começar, o primeiro elemento, anota aí, vocês estão ouvindo. Cara, eu tenho que fazer um mergulho completo no contexto do meu avatar, da minha audiência. Do meu público-alvo. Do meu público-alvo. Eu tenho que passar, que foi o que eu fiz lá quando eu gravava Estudos de Casa. Por isso eu fiquei tão potente em agregar resultado. Cara, eu tenho que saber, esse cara acorda, o que ele faz? Por exemplo, meu público eu sei que ele acorda, ele olha o Instagram e ele fala, vou vencer o Instagram, não vou olhar o Instagram. Mas já começou só um dilema ali. Aí ele senta no banheiro para dar aquela entronizada, aquele momento de... Senta todo enfesado. Enfesado, para dar aquela liberada e ali ele dá uma relaxada e ele fala, quer saber, só um negócio aqui, vou ver se o posto de ontem foi bom. Só isso. Aí ele olha o posto de ontem e foi mal. Aí, putz, esse posto de foi mal. Aí, por que isso gera de consequência para ele? Putz, ele já fica meio desconfortável. Aí o sentimento dele, ele já quer mandar mensagem para a equipe. Está entendendo? Eu estou dizendo o dia do cara. Aí o cara começa a falar, cara, esse cara está falando comigo, mas eu só estou narrando o dia dele. Entrando no universo do cliente profundamente. Profundamente. E aí, o teatro explica muito isso. No teatro tem uma técnica chamada método, que grandes atores usam, que é, não é que eu estou mergulhando no universo do personagem, eu me tornei o personagem. Tanto que aquele cara lá, o Heath Ledger, que se matou, que fez o Coringa, ele não aguentava mais viver como Coringa, porque ele virou o Coringa. O Jim Carrey fazia muito isso também. Terminava o set, o Jim Carrey continuava sendo o personagem do filme. E ele chegava em casa, e ele era o personagem do filme, com a esposa, com todo mundo que convivia, no ônibus, ele não saía do personagem. Chega uma hora que a mente, ela flopa, ela flipa, na verdade, e ela fala, ah, então eu sou esse agora. O outro não existe mais. E dependendo da camada emocional desse personagem, a mente compra esse personagem. Você vê muito hoje influenciador de YouTube fazendo isso. O cara constrói um personagem para a rede social que não é ele. No curto prazo, ele se dá bem, porque ele manipula muitas pessoas. No médio prazo, ele começa a enlouquecer. E no longo prazo, ele se suicida, ou ele se interna, ou ele se converte. Não tem meio do caminho. Porque os personagens não são sustentáveis ao longo prazo. A gente não precisa ser tão intenso a esse ponto. de, meu Deus, eu vou viver a vida do meu cliente. Mas se você conseguir vivenciar uma semaninha dele, um dia completo dele, mergulhar no dia dele, entender qual o momento que o calo aperta, que a gente vai para o segundo elemento mais importante do storytelling, que é o conflito. Então, o primeiro elemento, o contexto. Eu mergulho no contexto da audiência. Qual que é o contexto do Marcos Marques? Eu estava lá conversando com qual o nome do querido que estava comigo lá em cima, Maurício? Rafael. Rafael. Lanchelente de Comunicação. Então, eu estava lá com o Rafael, fantástico o Rafael, e aí começamos a falar das dores de metrificação do mercado digital. Está ligado? Porque a venda é fácil de metrificar. Tocou o sininho, o resultado está ali. Agora, cara, o relacionamento, o meio de campo, hoje, existe uma dor universal para solucionar em relação, cara, como é que eu metrifico esse relacionamento, sendo que o sino não bate aqui, o sino bate lá na frente só. Então, o sino bate lá na frente, a galera do meio não comemora. Quando eu comecei a falar isso para ele no contexto que ele está vivendo, mano, ele travou, ele se arrumou no sofá, sentou assim e falou, Guiari, fala mais isso para mim, pelo amor de Deus. Porque é o contexto dele, que ele está vivendo, a dor dele e a dor de todo mundo. Mas você vê como a chave da história que eu contei para ele foi tão poderosa que ele falou, cara, é isso que eu estou vivendo. As empresas terem a habilidade de viver o contexto do cliente. Exatamente. E passar uma mensagem que eu entendo você, meu cliente. Que é o elemento máximo de empatia. Eu lembro que eu estava em um evento ao vivo que eu fui, depois teve um Q&A e a médica, uma mulher que trabalha com médicos, ele fala para mim, cara, o Instagram não engaja. Eu falei, qual é o seu público? Qual é o médico plantonista? Eu falei, lógico, você acha que os caras saem do plantão e eles estão com a energia daquele jeito numa disposição de engajar. O cara sai cansado do plantão. O que o cara pensa? A única coisa que ele pensa é dormir. Cara, qual é a conversa que eu entro nesse caminho para ele? Qual é a conversa que eu entro ali? Qual é a história que eu vou contar para ele? Aí eu começo, por exemplo, a criar uma analogia. Por exemplo, cara, às vezes sua vida parece que é como se fosse um disco riscado. Dia após dia é a mesma coisa, o mesmo sentimento e você já está cansado hoje e você sabe que amanhã vai se repetir tudo de novo. Aí o cara fala, meu Deus, é isso. Eu lembro de um mentorado que tinha uma barbearia e ele fez um storytelling muito poderoso que foi narrando o dia do barbeiro que não tinha margem. Então, eu era o barbeiro sem margem. Muito trabalho e nenhuma margem. Aí o dia do cara é o cara, eu falei para ele, o cara entra na barbearia e ele ouve o barulhinho da chave. Clac! Ele é o primeiro a chegar. A barbearia está vazia. Não tem ninguém ainda, nenhum cliente chegou. Você respira fundo e ele começa a arrumar a toalhinha com todo o carinho do mundo para atender os clientes. Mas ele sabe que no final daquele dia ele vai ter trabalhado muito e não vai ter tido resultado financeiro algum. E isso se repete dia após dia. Mano, quando o cara comunicou essa história para a audiência dele, porque história, storytelling, Marcos, não é sobre eu falar sobre mim mesmo, eu uso alguns elementos de histórias minhas para dar suporte para explicar coisas que são importantes para a minha audiência. Eu fui lá, expliquei uma história que eu fui para Nashville só para falar do incidente citante para explicar o que é isso, mas eu uso a história como suporte e já volto aqui para a conversa. Eu não fico mergulhado no meu universo, na minha história, porque ninguém quer ouvir a história de ninguém. E as histórias conectam muito. E começa a ficar muito dinâmico. A gente cresce ouvindo histórias e como você falou, antes do advento da internet, da indústria gráfica e se escrever as coisas, tudo era passado através de histórias. Tudo através de histórias. Eu acho que sempre que a gente chega e fala assim, eu vou te contar uma história, eu acho que as pessoas ficam mais atentas. Ficam na hora. Vou testar com a audiência. Vou contar uma história para vocês, a história da primeira turma do acelerador empresarial. Acho que a galera está mais atenta. E eu vou contar a história mesmo. Gente, a primeira turma do acelerador foi muito engraçada, porque eu chamei um monte de amigo para participar. Inclusive, o Aguiar era um desses amigos. Eu estava contando para o Aguiar que a minha estratégia foi, tinha uns 15, 20 alunos pingados lá, a minha estratégia foi, cara, se for uma bosta, são meus amigos. Meus amigos não vão pedir reembolso. Estou oferecendo garantia, mas garantia para o amigo. E amigo e cliente ainda. Tem hora ainda para pedir reembolso, eu estou pagando o Marquinhos com o dinheiro que ele está me pagando. Os meus amigos não vão fazer motim ali na turma. Os meus amigos vão sorrir para mim conforme eu falo. Então, essa foi a minha parte da estratégia da primeira turma lá do acelerador. 2016. Tinha umas 15, 20 pessoas e realmente 80% da turma eram meus amigos, pessoas que gostavam de mim. Então, quer validar um produto? Tudo bem, não sei se é uma validação tão eficiente. Não, mas foi boa. Chama um monte de amigos ali. Mas foi bom. Entregou bem. É porque você não viu a turma de hoje, que aí você vai ver que aquela lá foi uma bosta. Mas para a primeira turma entregou bem. Então, quando puxa a história, a galera já se interessa. Exato. A questão é essa, como que eu faço hoje? Como eu faço a minha comunicação ficar mais interessante? Com a mentalidade que história é connect the dots. Então, eu conecto um ponto aqui com outro aqui com outro ali. Aqui é o ponto da minha história que eu falo de mim. Mas aqui já é o contexto do meu cliente. Aqui já não é nenhum nem outro. É uma analogia que eu criei para potencializar. Por exemplo, eu sempre falo muito que quando você está na fase de alcançar um primeiro patamar de riqueza, romper uma limitação, precisa de intensidade. E aí eu falo que na intensidade mora um rompimento. Aí eu penso, cara, depois que eu falo uma frase dessa, o que eu posso dar de exemplos? Aí você começa a buscar exemplos. O chat já precisa estar fácil, porque ele dá essas analogias, inclusive. O que que quando é intenso mora um rompimento? Por exemplo, o foguete. O foguete gasta 80% do combustível para romper com a gravidade e 20% no resto da missão. Então, é uma analogia de que na intensidade mora um rompimento. O meu avião também, ele gasta, se é um voo de uma hora, às vezes ele gasta 50% do combustível da primeira hora para subir. Para subir. O resto, tanto é que, por exemplo, às vezes um voo de 30, 40 minutos versus um voo de uma hora, o consumo de combustível é muito parecido. Porque o consumo da intensidade para romper com a gravidade. Por quê? Porque ele queima muito combustível para subir até ele pegar a altitude da aerovia ali, que foi estabelecida no plano de voo. E depois ele vai cada vez mais rápido gastando menos combustível. Exatamente. Então, eu peguei uma analogia. Então, quando eu começo a entender qual foi a minha pira com o storytelling, eu entendi que, cara, apesar de eu ter muitos elementos, a vida não cabe no framework. E é por isso que as pessoas não conseguem desenvolver o storytelling na medida e na profundidade que pode. porque ela quer encaixar tudo num frameworkzinho e não cabe. Nos cinco passinhos. Você tem que aprender a desenvolver os elementos para você construir seus próprios frameworks. Não que não exista um framework padrão. Por exemplo, esse que eu estou dando agora. Cara, toda história começa por um contexto. Qual é o contexto da sua audiência? Mergulhei. Dentro do mergulho que eu fiz, eu encontrei um conflito no dia dela. Pô, esse conflito é um ponto de contato que eu tenho com ela. Assim, meu problema é a solução para esse conflito. Por exemplo, em 2021, quando eu mergulhei no contexto da audiência, eu vi que todo mundo que ia para fora para as câmeras tinha medo de não ser bom o suficiente. E eu estava vivendo esse mesmo conflito porque eu estava saindo dos bastidores e indo para a câmera. E eu falei, cara, aqui eu tenho um ponto muito forte de contato com a audiência, que é um ponto que eu estou vivendo e a minha audiência também. Então, se eu gerar uma conexão com isso, na época eu queria ter um personagem do medo, cara, explodiu o personagem. Está entendendo? Tipo, foi, trouxe 70% das leads compradoras do lançamento. E era um personagem todo produzido assim. Você lembra disso? Eu lembro dele do medo, branco, né? É, sem rosto. Falando, você não é bom o suficiente. Sabia disso? Sabia que você foi programado para ser um fracasso? Cara, essa vozinha que todo mundo ouve gerou uma identificação absurda. Mas, cara, eu mergulhei no universo do contexto. No contexto, eu falei, cara, todo mundo está pensando que não é bom o suficiente. isso é só um ponto de contato que eu tenho com a audiência. Cara, todo mundo no seu dia a dia tem vários desafios. Você faz isso muito bem, por isso que você consegue conectar com vários pontos de contato de vários empreendedores diferentes. Porque como você está imerso, ainda mais de tantas imersões que você fez, você começa a contextualizar muito forte. O teu produto, ele entra dentro de um contexto. Então, ao invés de ser você convencendo as pessoas a comprar o teu produto, é você conduzindo a pessoa através de um storytelling que faça as pessoas comprarem o seu produto. Conduzir é melhor que convencer. Qual que é o grande lance, Marquinhos? Pensa comigo. Todo ser humano, como você falou, sabe contar histórias. É uma habilidade nativa. Sempre que eu estou num evento assim, eu pergunto, quem aqui já contou uma história para si mesmo para comprar uma coisa que sabia que não podia comprar e comprou a história, justificou, aí foi lá e comprou. Aí quando você sai da compra, você sai da compra, você sai com o peso na consciência. O que você faz com o peso na consciência? Conta uma outra história para diminuir o peso. Para diminuir o peso. E aí depois você chega em casa, vai falar com o teu marido que comprou, aí você tem que computar uma terceira história para que ele não fique puto contigo e você não aumente o peso. Então assim, você, numa compra de uma bolsa, às vezes você computou três histórias para conduzir a pessoa para a sua linha de peso. pensamento. É que nem quando a pessoa escorrega feio na dieta, mete o pé na jaca, aí ela conta uma história para justificar aquilo. E vai embora. Mas também, eu estou na dieta certinho há dez dias e poxa, a gente estava lá no ambiente com vários amigos em outra cidade e tal. Então, pô, claro que eu ia comer um doce, beber para caramba. Então, pô, eu mereço. Você cria um enredo ali para justificar o teu comportamento. Não é um enredo qualquer não, é um enredo poderoso. Se eu sentar com qualquer pessoa agora e fazer a engenharia reversa do enredo que ela conta, já não cabe no framework do Robert McKee, do Donald Miller e do Leandro Aguiari. É mais sofisticado que esses enredos de storytelling simples. Entendeu? Então, quando você começa a entender, opa, a história é vindo em movimento. Essa conversa que eu estou tendo aqui, já que eu sei contar a história para comprar, eu tenho que aprender a contar a história para vender. Acabei de fazer uma dualidade aqui, inclusive, histórias para comprar versus histórias para vender. A partir de agora, a audiência que está me ouvindo, ela vai começar a desejar contar histórias para vender e não mais histórias para comprar. Você vê que só com uma dualidade que eu faço, o quanto eu posso despertar um desejo na audiência. E a pessoa já sabe contar histórias, porque ela conta histórias para ela mesma, para justificar as decisões dela. Ela tem que pegar isso e converter para a venda. Para a venda, é. Exatamente, por quê? Porque é a história que você vai contando para o teu cliente. E aí, quando vai converter para a venda, eu vou fechar um loop aqui antes de entrar nisso, porque esse conteúdo aqui é muito bom, do converter para a venda. Quando você vai converter para a venda, argumentação de venda. Então, gente, passando a limpo, estou num contexto. Eu mergulho no contexto e encontro um conflito. Quando eu encontro um conflito, eu chamo isso de segundo elemento da minha história e subro ele. Então, agora, eu tenho um conflito e a sequência, o próximo passo do contexto é o conflito. Esse conflito, geralmente, quando a gente tem um conflito, junto com o conflito, vem um pacote de desgraça junto. Não aconteceu isso, cara? Aquele dia, está passando por um problema e parece que tudo estoura naquele mesmo dia. No Storyteller, eles chamam isso de força antagônica. É como se tivesse uma força do mal contrária, fazendo uma resistência. Eu acho que o empreendedor no Brasil vive essa força do mal todo santo dia. O dia inteiro. Caraca, velho. Meu Deus do céu. Qual que é o objetivo dessa força antagônica? É levar o cara para o fundo do poço. Porque no fundo do poço, o que é o fundo do poço? É quando o cara fala chega, para mim, deu. Eu não aguento mais. Digital não é para mim, deu. Eu não aguento mais ser rejeitado aqui. Empreendedorismo não é para mim, deu. Eu não aguento mais ser traído por colaborador. Eu não aguento mais. Por isso que o grande lance do empreendedorismo não é, cara, você não vai parar de sofrer. Você vai ficar tão forte ao ponto de que esses sofrimentos vão doer menos. Mas é você que vai desenvolver musculatura para lidar com isso. porque não vai... Quanto maior você for, pior vai ficar. Então, no storytelling, quando o cara está vivendo um conflito, ele já tem que entender que depois do conflito vai vir uma consequência desse conflito, um sentimento que essa consequência vai gerar e uma atitude indesejável. Anota aí, gente. Consequência, sentimento e atitude indesejável que eu não gostaria de tomar. Por exemplo, uma nutricionista se formou na faculdade. Saiu da faculdade com o conflito e não arrumou emprego. Qual a consequência disso? Ela começa a trabalhar a fazer qualquer coisa, mas ela ainda está na expectativa de trabalhar como nutricionista. Então, ela está fazendo um bico, mas o projeto dela é o projeto de nutrição. A consequência de não conseguir um trabalho na nutrição é fazer o bico. Qual o sentimento que esse bico está trazendo para ela? Entendeu? Sentimento de frustração. Pô, eu estudei quatro anos, quatro anos mergulhado para nada. Quatro anos estudando nutrição para agora estar aqui enrolando cabo ou, sei lá, trabalhando de manicure. Nada contra manicure, mas ninguém faz quatro anos de nutrição. Então, essa consequência gera um sentimento. E esse sentimento chega uma hora que fica tão latente que gera uma atitude indesejável que a pessoa fala quer saber? Eu vou desistir da nutrição, vou fazer outra coisa. Então, ela desistiu do sonho, ela está abrindo mão da parada e ela está querendo começar uma jornada nova. Esse ponto de pensar em desistir, se você for reparar na vida do empreendedor, é sempre o ponto de inflexão que, quando o cara persiste, é onde acontece a virada de chave na história dele. Todo empreendedor passa por isso, por uma crise, por um fundo do poço, só que o fundo do poço não nasce do nada. E quando eu estou comunicando com o meu cliente, por que é importante eu entender as camadas do conflito até o fundo do poço? Porque, às vezes, eu pego o cara na consequência e aí eu viro amigo dele, porque eu estou alertando que essa consequência vai gerar um sentimento e que, muito em breve, vai ter uma atitude indesejada que ele vai tomar em um fundo do poço. Então, eu estou servindo como um amigo que está alertando o futuro inevitável dele se ele não comprar a minha solução. Ou eu posso identificar esse cara jamais no pensando em desistir e gerar uma conexão com ele. Então, entender que do conflito para o fundo do poço existem três camadas, que é a consequência, sentimento e atitude, isso, na comunicação do dia a dia, faz com que fique muito poderosa a história que eu conto para o meu cliente. Por quê? Porque o cara fala, está falando comigo. Esse cara está narrando a minha história. Conecta muito, né? Sou eu, cara. Eu senti isso hoje que ele falou, cara. Eu senti isso hoje. Eu lembro que eu dei um exemplo para uma mentorada que vem de emagrecimento. Ela falou, eu quero sair do senso comum. Eu sempre falo, cara, storytelling não é sobre ter a história mais interessante, mas sobre aprender a contar qualquer história de um ponto de vista interessante. E eu falei para ela, cara, vamos fazer o contexto da sua audiência. Qual o momento que dói? Ah, o momento que ela olha no espelho, mas esse momento já cicatrizou. Já acostumou com isso. Porque é isso, né? Tem dores que a pessoa se acostuma ao ponto que para de doer. É igual a questão do desejo. Ah, vou conectar com a minha audiência através do que ele quer, do desejo. Mas muitas vezes minha audiência não sabe o que quer. Então, a condução do contexto se torna mais poderosa, porque eu estou dizendo para a minha audiência e gerando um objeto de desejo na audiência para ele contar uma história na cabeça dele e justificar o motivo para comprar o meu produto. Tanto que eu nunca trabalhei com extermínio de objeções. Eu sempre trabalhei com aumento de desejo. Você conhece a minha história há 10 anos, você viu isso. Fazia os vídeos incríveis, fazia a história incrível. A audiência se engajava com aquela jornada e ele vai justificando as objeções dele e ele vai exterminando sozinho. Cada um exterminando do seu jeito com o teu poder de contar a história e eu estou só focado em aumentar o desejo. Porque o que é um processo de venda? O processo de venda é o cara começa com nenhum desejo ou pouco desejo do seu produto e ele tem que terminar com desejo visceral. Só que ele começa com muitas objeções e ele tem que terminar sem nenhuma objeção. Como que eu inverto esse X? Eu inverto focando no desejo porque quanto mais eu aumento o desejo mais ele conta a história para exterminar a objeção. Para exterminar a objeção. Mas eu preciso disso então vou dar um jeito. Entendi. Estou sem grana para comprar esse produto aqui e tal mas como eu preciso muito não, vou fazer um esforço. Exatamente. Vou, 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 vou vou pedir ajuda para alguém vou negociar melhor porque eu preciso. Quem exterminou sua objeção para você comprar a Urus Marx? Alguém exterminou sua objeção para você comprar a Urus Marx? Não, não, o desejo era muito... O desejo estava florado. Até veio objeções mas eu matei elas. Mas quem matou foi você? Foi eu, objeções do tipo assim caraca, vou pagar 110 mil reais de IPVA. É. Isso é um apartamento. Será que eu não estou sendo consumista? É. Não, mas espera aí 110 mil não é nada do que eu faço. Não, mas espera aí se eu posso comprar é porque eu mereço senão Deus não teria me abençoado. Mas sozinho. Sozinho. Não teve um copywriter falando ali? Não, tipo assim caraca, mas eu vou tirar 3 milhões de reais do banco e pôr num carro mas aí o carro deprecia daqui 3 anos os 3 milhões 3 milhões valem 2,5. Mas eu vou sufrir. E no banco os 3 milhões valiam 4 milhões. Então calma aí eu estou jogando fora 1 milhão e 900 pensando só em 3 anos e em 20 anos. Não, mas por outro lado a vida não é só acumular patrimônio não é só eu também preciso usufruir eu também preciso Olha aí o Storytel que está grana mas vai agregar na minha satisfação né e pô cara viu mas nunca em cima do muro nunca em cima do muro ou está para cá ou para lá aí eu lembro eu lembro que um dia eu vi uma uma Urus Marx com faixas laranjas eu falei cara é a cor do grupo postulador é um sinal é um sinal buscou sinais é um sinal buscou sinais para justificar a própria tese exatamente foi lá comprei isso são elementos de Storytelling por exemplo a gente pode pegar agora e fazer um framework um lançamento digamos que agora a gente fecha vamos fazer um lançamento vamos fazer um lançamento cara vamos criar um elemento aqui que é sinais para justificar a tese isso é um elemento de Storytelling vivo que a gente identificou e eu posso utilizar ele e replicar no meu Storytelling agora Guiari fiquei aqui curioso agora teve uma hora que você falou do argumento para a venda falou não já já eu vou falar isso né então você abre o loop que é outra técnica de Storytelling abre o loop deixa lá no canto a mente fica esperando a resposta aumenta a retenção continua a conversa a conversa tem que continuar boa tanto que conversa boa é conversa com exemplo você viu agora acabamos de vir com muito exemplo e tal mas o loop está lá mas chega uma hora que tem que resgatar o loop e fechar ele é agora a hora é agora a hora tem quanto tempo de podcast a gente resgata agora mesmo ou deixa mais no finalzinho não fala aí o que você ia falar agora eu estou curioso você ia falar da argumentação da vou deixar o Marcos vou deixar o Marcos conta senão nós não vamos ser mais amigos vamos pensar aqui na premissa isso aqui é uma premissa e essa premissa ela vai libertar muita gente cara de estar muitas vezes fazendo um negócio errado existem três premissas para você ter uma uma narrativa que eu chamo de narrativa alvo que é quando o empreendedor fala cara minha conversa é sobre isso por exemplo eu tenho várias narrativas alvos uma dela que eu usei que uso até hoje quando eu falo cara até quando você vai ser uma pessoa de muito potencial e pouco resultado tem uma molecada aí de vinte e poucos anos tendo muito mais resultado financeiro que você tem muito menos potencial e você por causa desse perfeccionismo por causa dessa sua mania de querer tudo tem que acontecer no tempo certo o tempo está passando papai você já está com 40 anos aí o cara gela então é uma narrativa alvo isso na argumentação de venda trazendo o meu universo aqui seria eu falar para os empresários assim né até quando você vai trabalhar tanto e nem ver a cor do dinheiro no início de cada mês para que você está fazendo isso qual o sentido você está fazendo isso cara tem sentido então quando a gente leva esse cara para essa conclusão qual que é o grande chave do storytelling toda a narrativa toda a comunicação toda a história que a gente conta tem que levar audiência a uma conclusão inevitável que é o cara concordar tanto que existem vários estudos científicos aí que se você quiser ganhar um debate você faz o seu adversário responder sim para questões que às vezes você até discorda dele mas você faz ele dizer sim para ele mesmo porque aí você inverte a polaridade ele fica debaixo da sua ordem porque ele concordou com você se a gente estivesse num debate aqui eu falava Guiari você concorda que o storytelling é poderoso aí eu vou lá concordando aí você começa a puxar elementos e o cara vai concordando depois você tem ali a bola foi para o teu lado então tem três pilares e todos eles tem uma dualidade que eu utilizo para chegar numa argumentação poderosa de venda e às vezes isso vai frustrar um pouco vocês porque o ser humano é preguiçoso por natureza então a gente quer a fórmula pronta e na fórmula pronta não morou o sucesso de ninguém apesar de que o sucesso mora no primeiro elemento que eu chamo de óbvio negligenciado toda oportunidade de ouro ela mora num óbvio negligenciado já reparou? você acabou de falar cara ninguém fazia isso eu fui lá e fiz o acelerador empresarial Marcos sabe o que a gente está no Brasil um desce e tipo você está sozinho fazendo isso? estava né? estava tudo bem mas você gerou você foi o cara que gerou cara mas nós estamos em 2000 quando que começou o acelerador? 2016 quando que você larga tudo para ir ao in para o acelerador? 2020 cara 2020 irmão nós estamos comemorando quatro anos do seu all in num óbvio negligenciado num nível estratosférico a nível Brasil pouco tempo pouco tempo todas as grandes soluções elas nasceram num óbvio negligenciado facebook não criou o facebook olhou por cut viu todo o óbvio negligenciado aprimorou facebook cara até o willow musk a spacex não é uma ideia de gênio cara se o carro sai o carro volta a moto sai a moto volta o avião sai o avião volta por que o foguete não sai o foguete não volta óbvio negligenciado todo o grande negócio por exemplo esse ano a gente está a gente transformou a escola estado da arte no grupo e a educação então a gente vai levar toda a inteligência do digital para o mercado além do digital mercado tradicional que é sete vezes maior que o mercado digital sabe quem está fazendo isso? ninguém está entendendo? com o faturamento desse ano que a gente vai fazer duas pós-graduações junto com o grupo Cogna com o faturamento desse ano nós já vamos ser no primeiro ano o maior grupo de educação digital do Brasil porque ninguém está fazendo isso de pegar essa inteligência que a gente desenvolveu do mercado digital que é uma inteligência muito growth muito de narrativa de storytelling de você ficar fazendo ajustes ajustes ninguém sobe sem anúncios para fazer uma campanha a gente sobe em 2021 eu fiz 650 anúncios para um único produto então esse esse jogo do do traqueamento do digital a níveis psicóticos é uma coisa de uma inteligência do mercado digital que nasceu no mercado de infoprodutos faz sentido? fora daqui ninguém sabe o que é isso você não tem levar isso para outros universos você vai para outros universos para empresas grandes estava conversando com um amigo meu Maurício Bastos que é Cidio da Arezzo ele fala cara não tem como contratar um estrategista digital com um cara que sabe isso que vocês sabem para trazer para esse universo de cá então a gente vai lançar duas pós esse ano e com duas pós vai ter um faturamento de múltiplos oito dígitos e num óbvio negligenciado a gente já vai estar primeiro ano como um grupo educacional de educação digital e a questão do poder das histórias encaixa muito sabe conforme você estava falando eu me lembrei de alguns cases de empresas que estão lá no Giants é de coisas simples mas que usam o poder da história eu lembro de uma empresária que ela tem uma loja de roupa e aí ela teve uma ideia de criar um evento na loja para trazer as consumidoras para estarem dentro da loja porque dentro da loja o consumidor está exposto ao produto ele pode falar que legal pode experimentar pode comprar e aí quarta noite ela tentava levar as clientes na loja e nada dava certo até que um dia ela começou a usar a história do pão de queijo né então gente ó eu vou levar para esse nosso evento o pão de queijo que é a receita da minha avó é algo assim muito especial minha avó vai fazer o pão de queijo né então faz o tempo da minha avó ser válido vamos estar lá comigo pessoal e ela começou apelo emocional e ela mandava um videozinho da avó fazendo o pão de queijo isso é um outro elemento de storytelling tá gente apelo emocional legal e aí começou a dar muito mais clientes nessa quarta-feira à noite lá na loja né também me remeto assim ao poder mas você vê que é uma história simples só tem um apelo emocional é isso que eu quero que a galera entendam hoje porque enquanto você tentar ficar pegando um frameworkzinho adaptar para tudo você não vai conseguir utilizar a storytelling quando você se livra do framework e fala calma aí apelo emocional é uma coisa que eu posso pensar a respeito e você começa a pegar um elemento contexto é uma coisa que eu posso emergir dentro da minha audiência e saber o contexto topo da montanha se tem um fundo do poço o contraponto do fundo do poço a dualidade é o topo da montanha o que é esse topo da montanha que minha audiência almeja alcançar chegar o que seria um topo da montanha para eles essas coisas são mais tangíveis são mais fáceis de se aplicar do que você ficar tentando um framework hollywoodiano que te buga todo na hora que você vai aplicar entendeu porque você vai de elemento em elemento continua aí é eu lembro também de muita empresa que usa o poder da história para agregar valor na marca né porque uma coisa é eu dizer que eu tenho lá uma peixaria outra coisa é eu dizer que né eu tenho uma tradição familiar desde 1970 nós comercializamos peixes com qualidade tradição e aí eu pego toda uma narrativa todo o story que já existe para falar do meu negócio maravilhoso e aquilo agrega muito valor ali na na marca né e tem segmentos que isso é muito forte você pensa ali é vestuário para vender roupa se a marca de roupa não tiver uma uma narrativa esquece não tiver uma história não vai conectar não vai agregar valor então eu acho que o poder das histórias também se aplica muito para contar a história da marca né para se criar força o maior mercado dos Estados Unidos nos últimos cinco anos é o mercado de DNVB que são produtos nativos digitais verticais o que é vertical é um produto físico né um bem simples todo mundo entendeu o energético prime lá dos irmãos logos que são do youtube então são marcas nativas digitais que depois ela vai para a prateleira então por exemplo uma marca de água chamada liquid death cara os caras venderam água em latinha de cerveja e a empresa alcançou 700 milhões de dólares em três anos porque eles entraram com a narrativa de assassino e sua sede então enquanto todas as águas traziam uma narrativa água da montanha eles trouxeram água é poder entendeu assassino e sua sede e entraram numa narrativa numa conversa na mente da audiência completamente diferente uma outra marca chama black rift coffee eles juntaram paixão com café mais a paixão militar do americano e juntaram essas duas coisas fizeram a black rift coffee você entra no instagram dos caras os caras tem uma produtora de cinema só para produzir vídeo para o instagram tem mais de 2 milhões e meio de seguidores a marca é um estouro de vendas nos Estados Unidos todo na Amazon tem espera para comprar o café porque eles construíram uma narrativa em cima do universo militar que já era uma paixão da audiência agora imagina se eu estou limitado a frameworks está entendendo é contexto de novo sim você vê que é contexto de novo calma aí eu vou vender café para quem todo mundo vende café para todo mundo não mas eu quero pegar uma tribo que tribo os apaixonados por guerra por militar por arma os Estados Unidos é um país reconhecido por isso então eu vou criar um café que soma isso mais isso e vou construir uma narrativa em cima disso e também acho que ajuda nesse poder de construção de histórias você ter uma visão mais ampla uma perspectiva mais ampla do seu produto eu bati um papo por exemplo aqui uma vez no Pode Acelerar com a Sandra Chaio que é uma das sócias do grupo Hope e o grupo Hope vem de moda íntima sutiã calcinha tal e não dá momento pode que a Shala falou eu não vendo calcinha sutiã nada disso eu vendo o que? eu vendo autoestima eu vendo uma transformação eu vendo a mulher se sentindo confortável para ser tudo que ela é então através da narrativa que você cria para você do seu produto para se importar com as coisas que realmente se importam e quando você tira um problema da vida dela ali do que é a vestimenta que é o conforto se preocupa com outras coisas porque do conforto a gente cuida é isso que ela quis dizer nessa história e aí quando você é empreendedor empreendedora olha nessa perspectiva mais ampla do seu produto uma perspectiva mais aspiracional que bota mais peso no benefício que você entrega por exemplo eu não tenho uma escola de inglês eu entrego maiores salários através de um aumento de empregabilidade eu entrego satisfação de vida para pessoas que querem fazer uma viagem e conseguir comprar o seu prato então assim a minha capacidade de construção de história muda porque a visão do produto ou do serviço deixa de ser limitada uma outra convidada que esteve aqui no podcast uma vez foi a fundadora da doutora Cherie é uma marca de jaleco e os caras são tipo a Louis Vuitton do jaleco ela vende jaleco já é uma boa história a Louis Vuitton do jaleco exato pluga já posiciona num lugar da cabeça na memória da pessoa num outro lugar sou premium e aí ela tem jaleco de 3 mil 4 mil reais e às vezes uma dentista recém-formada vai comprar o jaleco de 3, 4 mil da doutora Cherie objeto de desejo e aí ela fala eu não vendo jaleco eu vendo status eu vendo notoriedade eu vendo a pessoa entender que ela vai vestir algo que ela estudou a vida inteira para ser todo dia então que tipo de profissional que essa pessoa quer ser a melhor e isso está alinhado em tudo que ela faz nas competências no jaleco que ela usa ou ela quer ser a profissional mais barata ela se torna uma outra profissional ao vestir o jaleco exato no começo da conversa quem ela era e quem ela vai se tornar porque a história do jaleco transformou o jaleco em objeto de desejo e aí acabou então moral da história produto físico pode ter a sua precificação meu Deus do céu completamente anambulizada se você tem a história certa sendo contada tanto que lá nos Estados Unidos a febre do DNVB depois quem está ouvindo pesquisem no Brasil está começando agora estamos engatinhando então se você está meio assim cara quero investir em alguma coisa quero construir uma empresa que não tem como dar errado invista acerte a mão num produto físico num DNVB nos próximos 5 anos no Brasil porque vão construir marcas bilionárias nos próximos 5 anos porque não tem nada o terreno está assim é oceano azul é clarificando porque quem está ouvindo é você pegar um produto físico tem algumas DNVBs lá no Giants tem um pessoal por exemplo que vende suplemento melatonina tudo é perto do volume do Brasil tem meia dúzia de caras fazendo um trabalho bacana só dando um exemplo essas pessoas criaram uma marca eles não tem loja física mas estão vendendo produto físico na internet e até 3, 4 décadas atrás o caminho sempre é primeiro eu boto o produto na prateleira na gôndola na loja física depois vai para o digital agora não a marca nasce digital eu vendo o produto sem loja física via tráfego de influenciador e depois eu posso ou não ter ali o PDV o ponto de venda é uma tendência muito grande cara é fantástico esse mercado é um mercado fantástico porque eu acompanhei o nascimento dele lá nos Estados Unidos não o nascimento mas eu acompanhei a exponencialidade eu estava na Amazon e toda hora produto novo surgindo e eu comprando para experimentar tipo assim caraca lançou 10 energéticos hoje lançou 20 energéticos hoje caraca lançou muito produto lançando de tudo quanto é lado e a galera consumindo produto por quê? porque era um produto para conversar com uma determinada tribo então começaram as segmentações da tribo através de produto então o negócio foi tomando proporções assim que eu falei caraca e quando você olhar o acompanhamento daquela empresa põe 3 anos a empresa valendo 700 milhões de dólares que era completamente anormal 4 anos 5 anos vendendo água é crescimento exponencial demais então o DNVB que no Brasil é a marca própria tem até o Robson da Gummy Hair Robson Galvão faz um trabalho excelente nisso amigo meu cara é um mercado de narrativas tanto que vários caras de produto físico estão me procurando para dar consultoria ou para fazer alguma coisa para eu desenvolver uma narrativa para os caras porque eles sabem que a narrativa é o game changer do produto pode ser o mesmo produto se ele acertar na narrativa acertar no storytelling o produto vai explodir se ele errar na narrativa o produto não vai pegar uma outra empresa que já teve aqui também o Lohan um dos sócios da Desinchar Desinchar foi um dos primeiros no Brasil case case de DNVB e case também de narrativa porque você compra um boxezinho ali de 70 reais com sei lá 40, 50 sachês cara aquilo ali é muito comodity mas como tem uma história e até na embalagem a embalagem conversa com você oi eu sou o saquinho da Desinchar vou te ajudar a dormir melhor papapá então o uso de histórias pode ser muito mais explorado pelas empresas eu lembro também de uma marca de cafés especiais que tem lá no Giants você pega o café chama café de bom grado e na embalagem tem uma história esse café foi cultivado torrado assim não sei o que esse mercado de cafés especiais tem muito isso tem a história do café a percepção de valor do café já então eu acho que muitas empresas entender que o consumidor ele não compra o produto ele compra a história sobre o produto ele compra a história do produto cara e quanto mais eu caminho mais eu me aprofundo no storytelling mas eu vejo isso o Davi entrou na academia de artes marciais aqui em uma família que chama Ayan cara e eu coloquei o Davi no jiu-jitsu pequenininho mas é difícil uma criança de 3, 4 anos pegar golpe essa coisa toda é muito lúdico imaginário e aqui na academia do Ayan os caras trabalham em storytelling do começo ao fim então quando começa o cara já começa vamos lá todo mundo sentido senhor como se fosse o exército e o dinossauro agora vai entrar aí o cara assim como se fosse o dinossauro e vocês tem que derrubar esse dinossauro dando porrada no ar e eles começam a dar porrada no ar e o dinossauro abala mas não cai abala mas não cai quando o dinossauro cai e fala quem foi que derrubou e toda a criança fui eu fui eu fui eu que derrubei mano uma interatividade 45 minutos o Davi não pisca porque vai pro lúdico pro imaginário termina a aula ele quer ficar mais 30 40 minutos lá diferente da aula imagina Davi vamos aprender da porrada 1 2 3 porrada ele dá mais de 300 400 porradas sem perceber ele executa a técnica do chute de tudo que eles querem sem perceber porque existe um topo da montanha que é derrubar o dinossauro existe um objetivo um objeto de desejo na audiência ali que é meu filho Davi desde pequeno conectado pra aquilo uma narrativa foi criada cara eu fiquei encantado eu falei cara que trabalho fantástico vocês fazem nunca tinha visto isso e é moleque de 5 anos ia fazer só 2 vezes por semana agora quer fazer a semana toda por causa disso por causa do envolvimento então storytelling é sobre gerar essa conexão mais profunda com a audiência e quando a gente pensa na sequência voltando ali pra não fechar o loop cara todo bom negócio nasce de toda oportunidade de ouro ela não mora no inventar roda ela mora no óbvio negligenciado cara a gente pode desconstruir todos os cases de sucesso que você passou nessa mesa aqui você vai ver caraca velho o Aguiarino não acho que é só ideia de ouro que mora no óbvio negligenciado não sabe que eu acho que mora no óbvio negligenciado também o próximo nível sempre o próximo nível de uma empresa tá no óbvio negligenciado tá nas coisas óbvias que aquela empresa deveria estar fazendo e não faz tanto é que muitos empresários vão pro acelerador empresarial é tomar consciência de certos óbvios ou já tinha consciência mas ali ele toma vergonha na cara de ir lá e fazer entendeu então poxa eu tinha que fazer reunião com os meus funcionários assim assim tinha nossa eu tinha que olhar mais aqui os números da empresa eu sabia disso mas não sabia da importância então o próximo nível sempre tá no óbvio negligenciado também não é na inovação da NASA não é em coisas altamente ocultas não nunca é é assustador tanto é que eu falo que sucesso empresarial é a implementação constante do óbvio então de óbvio em óbvio você chega no topo da montanha então isso é história em telepuro por quê? a partir do momento que eu identifiquei um óbvio negligenciado pô existe um problema grande aqui nesse lugar é o que não falta pra empreender no Brasil pô ainda mais no nosso mercado de educação caraca beleza agora eu preciso entrar numa incubação pra gerar essa solução quase que psicótica essa incubação pra me apaixonar pelo meu produto se eu não tiver apaixonado pelo meu produto eu não consigo ir pro próximo passo você vai perceber que empresas que estão quebrando negócios digitais que estão caindo tá ligado diretamente a relação da pessoa com o produto dela não é mais uma relação de brilhar o olho e você vai perceber nos caras que sentaram nessa mesa de patamares de patamares bilionários multibilionários milionários o cara quando fala do negócio dele o olho do cara brilha o cara tem uma paixão pelo produto dele então eu falo cara se o seu produto não for apaixonante por você ele não vai ser apaixonante pra sua audiência também você não trabalha o contágio cara que são as camadas mais importantes na hora da venda daquilo que a gente tá fazendo que muitas vezes negligencia você vai pegar lá o seu time comercial de venda você vai ver que o cara que tá mais ali apaixonado que tá envolvido em todas as camadas da vida dele pra transformar a realidade dele com a empresa que ele tá conectado com a relação tá toda conectada esse é o cara que mais performa o cara que tá putz cara cara vou fazer isso aqui pra pagar minhas contas esse mês performance desse cara é baixa então cara quando eu identifico um óbvio negligenciado o segundo passo é cara eu preciso incubar quase que de uma forma psicótica qual é a solução pra isso igual você precisa gerar essa solução hoje chamada acelerador empresarial você não teve que incubar total quantas horas e horas de incubação psicótica na tua mente você tava assim no chuveiro pensando no jantar pensando no almoço pensando saiu da imersão depois de três dias cansado e foi embora pra casa pensando eu lembro dessa dessa incubação psicótica aí pra achar o nome do negócio cara o nome foi Fred Storm e tal olha domínio fala com um fala com o outro foi uns dois meses sofrendo pra achar o nome é um sofrimento até que pá pô acelerador empresarial é isso né acelerar acelerar ali as empresas e a galera quando chega em mim fala Guiara então você tá dizendo que você tá me convidando pra sofrer eu falo é isso eu tô cansado de sofrer sozinho e o nosso trabalho aqui é convidar você pra sofrer junto cara porque é nesse lugar que a sua vida vai ser transformada não é no lugar da fantasia é no lugar cara existe um óbvio negligenciado uma narrativa pesada pra galera cara existe um óbvio negligenciado que tá na tua cara que pode dobrar o faturamento da tua empresa e tu não tá enxergando quando você fala isso pro cara o cara já buga quando eu faço esse tipo de anúncio o meu direct lota e a pessoa começa a se questionar e pode encontrar aquele óbvio no produto digital quando eu falo assim cara existe um produto digital de sete dígitos que tá na sua cara você não enxerga e eu vou fazer uma consultoria aqui pra você quando você quer vender um high ticket mano eu tenho que parar a campanha porque é imediato porque o cara fala caraca eu sei que existe mas eu não tô conseguindo fazer o download disso então primeiro isso é um modo de pensar porque cara no final do dia um bom contador de história é o bom cara que conecta pontos e o cara bom que conecta pontos é o cara que tem uma formação do pensamento amadurecida então ele se torna um bom contador de história por isso que a lúdica de vou contar uma história pra você ficar só na minha história como se história fosse um espelho que eu fico me idolatrando falando de mim mesmo cara storytelling não é isso storytelling é um portal que te conecta com o mundo do outro então é muito mais profundo do que essa conversa rasa de vou ficar contando a minha história você vê quantas histórias eu contei em mim aqui quantas você contou sua e nenhuma soou sobre nós tá tudo suando sobre a audiência o valor sobre a audiência segundo passo identifiquei a cratera do óbvio negligenciado cara qual o tamanho do problema que existe caraca então eu preciso me apaixonar por uma solução pra tapar essa cratera e aí eu vou atrás do produto apaixonante eu tenho que me apaixonar pelo produto me apaixonei pelo produto o que que acontece qual que foi o caminho natural pra você se tornar um bom vendedor do acelerador empresarial pra eu me tornar um bom vendedor é hoje você é um bom vendedor do acelerador empresarial vamos fazer a geria reversa aqui de você né porque senão não teria faturado 125 milhões no ano passado você vende o acelerador empresarial você tem uma argumentação que eu chamo de argumentação incontestável uma coisa que me fortaleceu muito a capacidade de vender o acelerador é ver o resultado de quem comprava o meu produto a minha solução isso aí foi me dando mais 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 confiança mas você foi atrás de um curso de copywriter pra fazer a sua defesa do acelerador empresarial não não você foi atrás de técnicas de gatilhos mentais pra fazer a defesa do seu acelerador empresarial não foi me relacionando com os clientes vendo o valor que o produto entregava e defendendo a tua tese exato você foi defendendo a tua tese até ganhar robustez na tua tese por que as pessoas tem dificuldade de criar big idea uma ideia genial eu tenho muita facilidade de criar big idea porque eu entendo o caminho da big idea que é o caminho de calma aí onde está o negligenciado qual produto que me apaixono e como que eu tenho uma argumentação pra defender esse produto pra quem que eu vou defender cara vou chamar o primeiro colaborador da minha equipe pra apresentar ideia nova pra ele ao invés de eu fazer às vezes eu faço apresento uma ideia nova de um produto novo pra todo mundo junto e às vezes eu pego dez dez pessoas diferentes durante cinco dias da semana duas por dia e faço apresentação pra cada uma da ideia no individual pra pegar a reação como que a pessoa faz e conforme eu estou falando igual muita gente fala mas eu não sei o que falar você não sabe o que falar porque você não está falando porque o brasileiro conforme ele vai falando ele vai tomando consciência e conforme ele toma consciência ele vai criando um argumento muito mais robusto só que o que a galera está fazendo hoje ela dá as costas pra isso e vai pra técniquês ali ela abre um livro e começa a fixar um livro pra não sei o que lá e ela não está convicta porque mano quando você pega um cara que ele enxergou um óbvio negligenciado ele está apaixonado pelo produto e ele de tanto defender a argumentação dele desse produto ele está com argumentação incontestável esse cara ele está condenado a sucesso não tem como esse cara não ter sucesso não tem como cara pode levantar o que for a diversidade que for porque você fala eu sei o óbvio que eu identifiquei é um problema real esse problema existe todos os dias eu vejo que ele existe eu estou apaixonado por esse produto e é um produto que os dois três cinco dez clientes que tiveram experiência com esse produto se apaixonaram também e isso me fortaleceu numa medida que eu estou agora argumentando sobre esse produto a cada hora eu estou vendendo mais sobre esse produto melhor e eu estou refinando meu argumento e de repente do nada surge uma big idea no meio de uma conversa e você fala tenho certeza que quantas vezes você estava lá no meio do acelerador você falou alguma coisa e falou opa a Rai estava lá e pegou isso que você falou é bom hein sobe para a página de vendas lá isso aqui que o Marquinhos falou porque isso aqui é bom e surgiu na hora porque você estava no movimento você estava vivo é falando que a gente fala melhor eu falo que é caminhando o caminho que você vai descobrindo o melhor jeito de caminhar não é ai vou descobrir o melhor jeito de caminhar para começar a caminhar não você começa a caminhar e ao longo dessa caminhada você vai sofisticando o storytelling vai sendo sofisticado então quais são os elementos do storytelling para você começar a entender cara são quatro elementos que você precisa dominar contexto que é mergulhar no universo da sua audiência não é só ver o que ele vê mas é sentir o que ele sente conflito que você identifica no dia dele que está incomodando a vida dele que o seu produto soluciona esse conflito esse conflito leva o cara para um fundo do poço esse fundo do poço não chega do dia para a noite ele chega por três camadas tem uma consequência depois tem um sentimento depois tem uma atitude indesejável que faz esse cara estar no desespero o teu produto pega esse cara lá no joga corda lá no fundo do poço e fala vem para cá para o topo da montanha o topo da montanha para esse cara às vezes parece meio longe então ele olha e fala acho que eu não consigo e aí que entra os seus estudos de caso pô se esse cara conseguiu eu consigo também então você cria um plano que são os seus degraus para aproximar a pessoa do topo da montanha o que o plano faz ele encurta a distância entre o fundo do poço e o topo da montanha três dias de imersão no acelerador empresarial vai fazer o que nesses três dias pô aquela distância daquele topo da montanha que estava tão distante quando você sai dos três dias para você ver no três dias você já vê que pô existe ali toda uma metodologia e quando você olha para essa metodologia não parece ser tão complexa que é uma coisa que eu falo para todo mundo aqui que a galera acaba misturando Marquinhos pô mas eu vou vender e eu vendo falando a verdade eu falei eu também mas venda é relacionamento ok então começa pelo seu relacionamento com o teu produto e termina ali no casamento com o teu cliente cara se venda é relacionamento imagina no casamento da Aline e do Marquinhos ou do Leandro e da Érica se o cara fosse fazer uma coletânea de todas as tretas que deram ao longo dos anos fez um reels de um minuto e meio e passou antes do sim ou do não e a gente assiste as tretas todas e fala e aí quer casar? a gente vai falar não é meio óbvio cara eu vou passar por isso aí vou ter essas tretas tô fora agora se eu mostro quem o Marcos se tornou quem a Aline se tornou lá na frente depois do casamento esquece o meio é mostrar o topo da montanha a transformação o topo da montanha quem se torna e se essa transformação que eu mostro for só o primeiro ciclo da minha jornada do meu produto você entende que começa a ficar mais interessante vou dar um exemplo mais aterrissado ainda tava na mentoria num programa a gente tem um programa de acelerador de negócios digitais que chama Game Changers como se fosse um Giants só que pra negócios digitais só focado no digital e aí o que acontece o cara vendia uma solução que solucionava um problema da cabeleireira que era não cortar fazer o corte errado e a cliente sair furiosa com ela e aquilo acabava com a semana dela só que ele vendia esse produto por 197 e essa é uma dor latente da cabeleireira ela erra o corte a mulher fica furiosa algumas falam outras xingam outras não falam nada e sai com cara de poucos amigos e esse produto tava vendendo bem e ele queria escalar eu falei cara tira esse produto ele como assim cara tira esse produto coloca esse produto como um ciclo de um produto seu mais caro porque aí o topo da montanha que é aquela cabeleireira que ganha 15 20 mil por mês hoje parece muito distante mas se esse produto de 197 virar o primeiro ciclo do teu produto ela tem uma pequena vitória em 15 dias e ao ter essa pequena vitória ela tá mais próxima do topo da montanha ou não tá? tá? então teu storytelling se torna mais poderoso mais poderoso e todo mundo que eu falei pra fazer isso passou a vender ter um faturamento muito maior porque aquela dor que ele vendia ele vendia barato demais isso é um problema do brasileiro o brasileiro às vezes soluciona um problema ele poderia vender mais caro não vende vende mais barato por falta de clareza da história que ele tá contando em muitos segmentos de negócios eu convivo com todo tipo de empresário falta é você saber jogar um produto pro outro e fazer o cliente comprar mais vezes ali de você então dona ou dona de empresa seja um melhor contador de histórias tá? venda mais impacte mais inspire ali com as suas histórias e faça acontecer cada vez mais aí no seu negócio a gente tem um ritual final aqui do Pode Acelerar você tá preparado? não sei qual que é mas vamos nessa se não tiver que dançar tá bom porque eu sou péssimo em dançar rapaz é bem isso nosso time vai pôr aquela música e vai descendo até a boquinha da garrafa super recente essa música super nova a audiência nem sabe dessa música que é só relata que a gente é tiozão aí nós temos que dançar pra fechar combinado? posso falar pra soltar o som? o molejo eu vim da zona leste aqui o molejo o samba tá no pé é brincadeira é brincadeira nessa hora que o convidado fala ufa de vez em quando eu solto isso no final do Pode Acelerar que vai ter que dançar até a boquinha da garrafa não nosso ritual é assim eu vou soltar um pod aqui no microfone com muita energia e você solta um acelerar aí pra gente mandar nossa energia pra galera tamo junto irmão obrigado pelo convite foi uma honra fazer um fechamento aqui obrigado pelo convite espero que vocês tenham entendido o poder do storytelling a gente sabe que é uma coisa muito nova nos próximos anos com o advento da inteligência artificial você vai ouvir falar mais ainda de storytelling porque até pra inteligência artificial te entregar bons insumos você tem que contar uma história pra ela quando você conta uma história pro chat ele te devolve um conteúdo dez vezes mais brutal o chat GPT do que quando você dá um comando via dados pra ele então o storytelling é a habilidade do século vai com calma pega aquilo que você entendeu do dia de hoje e vai evoluindo aos poucos que esse é o processo natural de aprendizagem de qualquer coisa então vamos lá um, dois, três eu solto um pode você vai acelerar bora pode acelerar aí fechou o Guiguiari bom demais tchau